Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Roblox E mano, é o seguinte, eu estou nesse aqui que é o seguinte, escapa dos andares, são vários andares, na verdade são 5, ah são bastante E tem vários níveis de fácil, difícil e extrêmeo, alguma coisa assim, enfim, esse aqui parece um mapa muito bom Muita galera curtiu esse mapa, tipo, tem um top mapa que está em questão de escape, então vamos ver E atualmente tem mil e poucas pessoas jogando, mano, tá louco, tá cheio de gente estranha aqui Enfim, eu estou jogando meia-noite também, esse mapa está doido mesmo Aqui tem as dificuldades, nossa, eu estou escalando aqui, que loucura é essa? Tá, tem o easy, tem o médio e tem o super hard de core Ah, tem que comprar, velho, ou não, ou não, eu estou indo, meu Deus Beleza, estou no hard de core aqui, mano, eu entrei sem querer, mas tudo bem How do you work aí, vambora, tem que escapar, a gente já tem que escalar alguma coisa Meu Deus, literalmente isso aqui é difícil Tá enchendo, meu Deus Olha que eu vi Meu Deus Gente, vamos, né, ir para o Para o médio, né Porque, mentira, vamos para o hard, porque não é hard core Aqui não é hard core, fi Não é, é doido Vamos comigo, fi Não é doido, doido Não é tudo doido Agora que eu vi que tinha madeira para subir aqui, cara, não tinha visto aqui ainda, não Que não é doido, que não é doido, que não é doido, que não é doido Que não é doido, não Não é doido, não Nossa, mano Que loucura Que loucura esse mapa aqui, velho Que loucura Que loucura Ai Ah, meu Deus Vamos, vamos Brasil Vamos Brasil Ah, o cara tem negócio de pular alto, mano Isso é sacanagem Isso aí é coisa para, né Sacanagem, não é mesmo Vamos para cá Ai, ai, ai Não, pulei no lugar errado Não 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 Pulei no lugar errado, meu parça Não, sacanagem isso Não, vamos de novo, que não é que é doido Não é doido, doido Doido Que raiz, ó Os caras mandam tudo no easy Ah, easy Não é hard core aqui, fi Que o bagulho é doido Não dá para entrar, não Não, fi Não quero comprar mapa, não, mano Vamos ser mercenários, não Vamos só jogar o joguinho mesmo Só Só jogar Isso Que não é doido Doido Não é doido Vou passar isso aqui, mano Vou, vou Vou Se eu não passar isso aqui, eu não sou doido E eu sou doido Ai, meu Deus Eu não sou doido mais, não Sobe 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 Corre, Brasil Pula Corre, Brasil Pula Corre, Brasil Ai, meu parça Ai, meu parça Ai, meu parça Vambora, 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 vambora Não Não tem as, não vou esperar ninguém, não Vou esperar ninguém, não Só vambora Vambora, vambora Pô, aquele cara, ele pula mais alto Mas isso é injusto Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora doido Vambora, vambora Vambora doido Aqui Ai, ai O que tem que fazer? O que tem que fazer aqui? Ai, não creio que tinha que apertar aqueles botão Não, eu não creio, eu não tô acreditando nisso Não, eu não tô acreditando nisso Tem que apertar aqueles botão Não acredito nisso Não acredito nisso Não, eu vou de novo Não, eu vou de novo Não, eu não aceito É uma coisa que eu não aceito? É isso Isso aqui eu não aceito Mas que mentira é essa, mano Precisava apertar botão Não sabia? Não sei Agora eu sei Quando tu tiver luzinha verde Eu vou sair apertando Não sei nem apertar botão, né Começamos aí Meu Deus Que louco Ah, esse é diferente Agora tem o zedou pra mim O outro eu tinha decorado o caminho Ai, meu parça Ai, meu parça Ai, meu parça Onde esse cara tá indo, mano Que loucura é essa Que esse cara tá fazendo Tô seguindo o cara aqui só, mano Meu Deus Que isso, velho Mano, que difícil, mano Meu boneco Ele deu umas piruetas Maluca Não, o bagulho Aqui é hardcore mesmo Não tem essa não, mano Não tem aquela coisa fácil não O bagulho é hard Vambora Vamos lá, vamos lá de novo Mano, aqui ele foi doido, mano Caraca, tio Vamos lá Foi, tô indo Tá ok Esse aqui tem um negócio mais doido ainda Tem um negócio mais doido ainda Nesse aqui Ah, tem que apertar aqui mesmo o botão, velho Ah, ferrou Peraí, vai que dá tempo 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 Ah, não dá tempo não Caraca, mano Isso aqui é difícil demais, homem Mano, não é possível eu não conseguir passar um mapa desse Pô, mas é mapa doido Mapa doido Vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Vamos de novo Vamos de novo Não é brasileiro Eu desisto, mano Eu quero passar, mano Quero passar um hardcore Ah, esse aqui, mano Tá, eu vi que tem que apertar os botãozinhos ali, mano Mas esse aqui Não consigo apertar ali Eu vou apertar todos esses botãozinhos aqui, mano Ah, já deu ruim Já deu ruim, já Já deu ruim Já deu Ah, eu tô indo pro lado errado, mano Como é que eu vou lá Ô, esse é muito difícil Esse é muito difícil Esse eu acho que é o mais difícil que tem Sai, mano Tô doido O que é isso aqui? O que tem aqui? É que é extremo, mano Eu tenho que ser nível 10 pra vir nesse aqui Cê é louco, tio Não, tem que ser o quê? Tem que ganhar 10 jogos 10 bagunhinhos pra vir naquele ali Ô, mas aquele ali deve ser doideira, hein Aquele ali deve ser doideira de verdade mesmo Não, vamos tentar de novo aqui no hard, mano Porque aqui não é doido Não é doido Já começou o game já Vamos embora Não é doido Vem comigo, menina Vem comigo Não vai passar esse trem doido Não vai passar esse trem Não vai passar isso aqui Não vai passar isso aqui Não é isso Senão eu não sou tão doido Não vai passar isso aqui, mano Não vai passar isso aqui Senão eu não sou doidão Aí, filho Já apertei o botãozinho ali, mano Não sei se tinha que apertar Mas é, foi Sou doido Sou mais doido que o doido Sou mais doido que o doido Agora apertar o botãozinho aqui Quebra as pernas, mano Sou mais doido que o doido Sou mais doido que o doido Cê me respeita, mano Cê me respeita que eu sou mais doido que o doido Isso aqui tem botãozinho pra apertar também Tem botãozinho pra apertar também Meu Deus Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, mano É muito difícil Para, mano É muito difícil Esse é o mais difícil Como o cara lá conseguiu dar dois pulos Eu também quero Dar dois pulos Isso é injusto Beleza, vamos de novo, galera Agora vai, velho Agora vai Agora nem tem que conseguir, mano Vé, eu só quero completar um só, mano Meu Deus do céu Confirma, confirma Não sei o que tá Confirma, meu Deus do céu Como que eu... Ah, não, perdi muito tempo Corre Nossa, eu perdi muito tempo Eu perdi muito tempo, galera Corre, 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 corre Corre que eu tô sozinho Vai Vai pra cá Corre Brasil Vai, 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 vai Vai pra cá, velho Aperte o botãozinho Apertamos Corre, corre de novo Aí, beleza, chegamos Uh Achei que eu ia dar tempo, hein, galera Nossa, mas quase eu me superei Meu Deus do céu Eu fui jogado em corpo Meu Deus Meu Deus Calma Calma que isso aqui é novo Calma que isso aqui é novo Aqui 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 Como que eu vou naquele lá, mano? Como que eu vou nesse aqui, nesse botão? Que doideira é essa, meu parça? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nunca mais Eu vou no modo hard É sério É muito difícil Eu tenho que aprender essas coisas ainda Mas enfim, galera Do fundo do coração Espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like boladão Pra ele estar continuando trazendo mais e mais vídeos de Roblox Beleza? Então, até o próximo episódio Eu vou nessa Falou e fui! Fui!